Oi meninas, eu sou a Dinaira do canal Tudo Se Faz Com Amor. Hoje nós vamos aprender a trocar um zíper. Pra você que tá começando, que tá aprendendo a costurar, que gosta de trabalhar com costura e quer aprender, então a gente vai trocar um zíper numa calça, porque o zíper tá estragado. Então, eu preciso trocar. Aqui eu vou tirar o zíper, esse zíper estragado, e vou pregar o outro. Então, eu gosto de usar uma tesoura assim, mais, da ponta mais fina, que dá pra... Porque o tecido é uma costura mais reforçada. O abridor de casa, que a gente usa pra desmanchar, às vezes, até quebra quando vai soltar um zíper assim. Tem que tomar cuidado pra não estragar a peça de roupa. Mas, com jeitinho, tá certo. Ó, já soltei de um lado, agora eu vou soltar do outro. E aí, ó, já soltei de roupa. Tem que tomar cuidado, porque, às vezes, pode até machucar. Então, cada um tem um jeito de fazer, esse é o meu jeito. Mas, a gente vai fazendo, vai passando o que a gente sabe e vai aprendendo com outras pessoas. Sempre tem um jeito mais fácil. As pessoas que trabalham com conserto. Então, sempre aparecem muito, assim, esses consertos pra fazer. Trocar um zíper, ajustar uma calça, fazer uma barra. E, assim, a pessoa vai aprendendo. E aí, ó. E aí, ó. Pra você ver que não é rápido, né? Eu deixei correr todo o tempo, assim, desmanchando, pra você ver que não é tão rapidinho que você faz, ó. Soltei o zíper, que tá estragado. Aí, agora, eu vou tirar essa linha, vou soltar aqui essa parte também. Então, eu já soltei o zíper, ó, tirei tudo. Esse aqui é o lado inferior, o lado superior que vai por cima. Ó, eu soltei essa parte de dentro aqui, ó, pra depois pregar o zíper e ficar certo. Então, aqui eu tenho o zíper e agora eu vou posicionar direito aqui e vou ligar a máquina pra gente pregar o zíper, tá? Eu não costumo alinhavar. Pra você que tá começando, você deve alinhavar. Aqui eu faço isso. Eu já coloco ali certinho. E vou colocar aqui um alfinete. Só pra mim ver. Aqui também. Eu nem tirei tudo dessa parte, porque dá pra chegar bem aqui no cantinho. Ó, posicionei certinho ali. Já tá pegando aqui a parte da proteção do zíper por baixo. Eu já vou costurar junto. Então, aqui, ó. Aqui eu tô prendendo só pra você ver. Que aqui eu vou costurar aqui junto. Aí, depois eu faço a outra parte. Agora, eu vou ligar a máquina. E vamos ver se dá pra me acompanhar aqui no pé da máquina. Eu espero que dá pra que esteja dando pra você ver direito. E aí, depois, eu vou colocar aqui no pé da máquina. Pra mim, que já estou acostumada, é mais fácil eu pregar sem linhavar. Mas, pra você que está começando, é melhor linhavar. Você linhava esse lado, prega, depois você vai pôr, ó, ficou, tá pregado esse lado. Agora, eu vou virar o outro lado, vou trazer aqui. Eu não sei se está dando pra ver. Agora, eu vou trazer aqui, essa parte. Ó, vou fazer isso. Pra ficar mais fácil. Ó. Vou apontar o botão. Vou prender aqui, ó. Ó o finete. Ó. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou trazer essa parte. Essa do zíper vai voltar pra trás. E essa parte vai vir aqui. Ó. Agora, eu vou passar uma costura aqui. Só no zíper e nessa parte aqui. Tchau, tchau. Pronto. Passei. Agora, já ficou pregado aqui nesse lado aqui, ó. Tá pregado o zíper aqui. Agora, eu vou virar assim. Vou tirar o alfinete. Vou trazer aqui, porque você vê que já tá preso. Vou trazer aqui. Tem que tomar cuidado pra não quebrar a agulha. Aí, a gente sempre dá uma ajuda aqui na máquina. Tchau. Tchau. Então, devagar pra conseguir. E não quebrar a agulha. Agora, eu vou dar uma... Fazer aquela parte que é um acabamento aqui do zíper. Eu vou abrir o zíper pra poder esse lado aqui, ó, virar pra trás. Esse aqui é o protetor do zíper. Aqui eu desmanchei um pedaço aqui pra poder encaixar o zíper de novo. Aí, eu já venho. E já faço a costura. Viro do outro lado. Viro do outro lado. Agora, eu vou fechar o zíper. Agora, eu vou fechar o zíper. Agora, eu vou fechar o zíper. Tudo devagar pra não quebrar a agulha. Uma das ropa. Então, eu vou fechar o zíper. Viro do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou preso o zíper, ó. Fiz o mesmo detalhe aqui da costura. Olha. Aqui por dentro. Até pegou uma beirinha aqui, ó. Mas não tem problema. Espero que vocês tenham gostado. Deu pra... Pra tirar uma dúvida aí de como pregar um zíper. Trocar o zíper de uma calça já usada. E... E fica do mesmo jeito. É só colocar uma linha de pêsseponto, ou uma linha da cor do pêsseponto, por... Por lado do direito. Do lado avesso até pode ser o preto mesmo. E é assim. Se você gostou do... Se você gostou do vídeo, você curte o meu vídeo. Se inscreve lá no canal, deixa o seu like. Tá bom? E... Meu muito obrigado. Se você já me acompanha. Se você... Se é pela primeira vez. Volte sempre. Se inscreve lá pra você receber... Os próximos vídeos. Tá bom? Um beijo. Um grande abraço. Fica com Deus.